Gostaria realmente de fazer o convite para toda a população de Alto Garça estar vindo aqui no Cine, fazer o cadastro, as empresas também que tem vagas para serem disponibilizadas podem estar vindo aqui ou podem também fazer a convocação pelo WhatsApp nosso e para a gente vai até vocês atender e captar essas vagas, para estar trabalhando com elas aqui e fazendo toda a divulgação. E hoje aqui no Cine nós estamos com várias vagas abertas, já passo para vocês aqui os nomes, que é de aplicador agrícola, temos vagas para estoquista, monitor agrícola, motorista de caminhão, operador de máquina de beneficiamento de produto agrícola, operador de trator diversos, servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes, tratorista agrícola e vendedor de comércio varejista. São as vagas que nós temos hoje aqui, Luiz. Bom, é importante a gente destacar, Lucas, a documentação que é necessária, principalmente para aqueles que estão procurando emprego, para estar vindo aqui no Cine e fazer o seu cadastro. Como que funciona? Isso, a documentação a pessoa tem que trazer, é documentar um documento com foto e a gente está pedindo um comprovante de endereço, que muitas pessoas vêm aqui, ainda talvez ser nova na cidade e tudo mais, não saberem o seu endereço certinho para estar passando. E é interessante ter o endereço atualizado com a gente, caso houver alguma vaga que encaixe no perfil, e um telefone para contato que a pessoa também tenha ele em mãos em qualquer momento para qualquer ligação. E qual que é o horário de funcionamento aqui do Cine, Lucas? Bom, o horário de funcionamento aqui é de segunda a sexta, das sete às onze e da uma da tarde às cinco horas da tarde.